Eu acho que vencer a guerra, eu vou ser bem claro, nessa legislatura agora ninguém vai fazer impeachment de ministro do Supremo, na próxima legislatura nem é o objetivo obter um impeachment do Alexandre de Moraes, eles querem mudar a relação de forças para obter não apenas uma vitória política sobre eles, mas também um retorno dos direitos políticos do Jair Bolsonaro, que esse é o objetivo central, é não deixar o Bolsonaro ser preso ou caso ele seja preso soltá-lo, e caso solto com direitos políticos para concorrer na eleição seguinte de 2030, esse é o plano dos caras, para mim honestamente eu estou cagando para o Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro seja preso de verdade, eu acho que o Bolsonaro é um criminoso, eu acho que o Bolsonaro tentou um golpe de estado, eu não ligo com o Bolsonaro, eu não quero ter problemas com liberdade de expressão no Brasil, e eu acho que essa concentração de poder no STF, ela é perniciosa e ela é perigosa, e ela é autoritária, portanto, que eles me tenham essa direita como aliado para reduzir o hiperpoderes do STF, mas não nos tenham como aliado para defender o que eles sempre fazem de melhor, que é a associação com o Supremo para obter impunidade, que é tudo que o bolsonismo fez nesses últimos anos, e o nome disso é Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, é o rei da impunidade no STF, então vamos deixar isso aqui bem claro nesses termos, para a gente, que eu espero esteja com a missão em 2026, para a gente fazer um trabalho na Câmara dos Deputados de 2027 a 2030, que assuste o Brasil do ponto de vista da qualidade e do engajamento, e aí que permita que na eleição de 2028 o partido faça prefeitos importantíssimos já, e que 2030 já dispute a eleição com chances de primeiro, segundo ou terceiro, é isso, é isso, e daí em diante a missão se firme com um dos partidos mais fortes do Brasil, então quando eu vejo essa reação conservadora, essas preocupações do Alexandre de Moraes, óbvio que eu nos preocupo com a gente, porque obviamente está todo mundo cuidando do próprio rabo ali, ele está cuidando do próprio rabo, o Valdemar está cuidando do próprio rabo, o Bolsonaro não está cuidando do próprio rabo, e a gente tem que cuidar do nosso, até porque eles exigem da gente que a gente não cuide do próprio rabo, cuide do rabo deles, enquanto o rabo deles é solto, eles fazem o que eles quiserem, ninguém aqui é babá, tá, a gente foi ouvido quando eles quiseram dar golpe de Estado, não, agora a gente tem que cuidar de salvar o rabo deles, não, ema, ema, ema cada um com seus problemas, aí é problema deles, tá, e honestamente espero que essa briga, eu espero que o STF saia menor dessa história, e eu espero que os entes políticos que participaram do golpe também saiam menores, olha que bom, e o PT também saia detonado, tá, espero que esses agentes todos se ferrem, essa é a real. Porque se sair menor o STF e os agentes que tentaram golpe de Estado, o próprio PT já sai menor também. Exato. É automaticamente sair menor. Exato. O PT só retornou o poder por causa de um acordo envolvendo, veja só, Bolsonaro e STF. É. O PT só está no poder por conta de um acordo entre Bolsonaro e STF, que é um acordo que rifou a Lava Jato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, gente assim, nem bolsonarista nega essa história. Só se fazem de som.